No final da manhã desta quinta-feira, um caminhão tombou na rodovia Washington-Louis, no quilômetro 269, próximo a Araraquara. O motorista que estava a caminho de Rio Preto, por razões desconhecidas, perdeu o controle e tombou o veículo. Livros e apostilas que estavam no caminhão baú ficaram espalhados pelo acostamento. O corpo de bombeiros socorreu o motorista com ferimentos leves. O trânsito ficou prejudicado durante o atendimento à vítima. Além dos bombeiros, equipes da polícia rodoviária estiveram no local.